Olá turma, bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Hoje nós faremos a leitura de um artigo de divulgação científica. Vocês vão encontrar aí no livro de vocês na página 181. Vamos lá iniciar nossa leitura. O título do nosso artigo é Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. Há benefícios e malefícios que têm acompanhado a tecnologia digital. São de fundamental importância o bom senso e a informação adequada que os pediatras devem enfatizar para as famílias, crianças e adolescentes sobre esse assunto. As tecnologias da informação e comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. Buscar informação e adquirir novos conhecimentos são tarefas quase instantâneas, no clicar do teclado ou no deslizar dos dedos num telefone celular. Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os dispositivos, aplicativos videogames e a internet cada vez mais em idades precoces e em todos os lugares. Alguns dos pais, também nativos digitais, não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo, como se tudo já fosse parte da rotina familiar. Os benefícios e prejuízos dessas tecnologias permanecem sendo foco da atenção de todos os profissionais que lidam com as questões da saúde durante a infância e a adolescência e demandam novas legislações de respeito. No Brasil, a Constituição Federal de 1888, no artigo 5º, inciso 10, assegura a proteção à privacidade e, no artigo 227, a proteção integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069, de 1990, em seus artigos 240 e 241, descreve como crime a produção de fotos, imagens ou transmissão de conteúdo com senos de sexo explícito ou pornografia e foram alterados para a Lei nº 10.764, de 2003, para incluir a ilicitude da conduta no âmbito da internet e tornar as penas mais graves. O artigo 73 do ECA prevê ainda que a inobservância às normas de prevenção dos direitos da criança importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, modificando hábitos desde a infância, que podem causar prejuízos e danos à saúde. O uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos com filmes e vídeos na internet pode causar dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas e dificuldades escolares. A dependência ou uso problemático interativo das mídias causa problemas mentais, aumento de ansiedade, violência, cyberbullying, transtorno de sono e alimentação, sedentarismo, problemas auditivos, por uso de headphones, problemas visuais, problemas posturais e lesões do esforço repetitivo. Lê, problemas que envolvem a sexualidade com maior vulnerabilidade ao grooming e sexting, incluindo pornografia, acesso facilitado às redes de pedofilia e a exploração sexual online, compra e uso de drogas, pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio, além das brincadeiras ou desafios online que podem ocasionar consequências graves e até o coma por anóxia cerebral ou morte. Esse artigo, esse artigo foi retirado da sociedade brasileira, de pediatria, né? Bem, o artigo ele traz uma alerta muito importante, né? Sobre o uso excessivo desses aparelhos digitais e as consequências desses usos, né? Vamos lá para o estudo do texto. Releia o primeiro parágrafo do artigo de divulgação científica. Em sua opinião, quais seriam os benefícios proporcionados pela tecnologia digital? Entre outras coisas, né? A tecnologia, ela pode colaborar com áreas como a educação, né? A gente está servindo agora de suporte para que a gente possa estudar. A saúde também, inclusive, com atendimento remoto a lugares onde não é possível, né? Acesso a determinadas informações e assistência. As redes sociais, né? Elas também podem atuar para as relações mais rápidas com o mundo todo, mas servem também para disseminar mentiras, intolerância, violência a outros. Infelizmente. Quais seriam os malefícios da tecnologia digital? Já acabei de falar, né? Essa disseminação de mentiras, ódios, né? E essas redes obscuras também, como a DeepNet, né? Que ocorrem muitas irregularidades, inclusive, até venda de órgãos, pedofilia. Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou esses dados de pesquisa? Eles estão enfatizando os benefícios ou os malefícios da exposição à internet? Bem, para transmitir às famílias, às crianças e aos adolescentes os benefícios e malefícios do uso da tecnologia digital. A Sociedade Brasileira de Pediatria enfatiza os malefícios da exposição à internet para alertar as famílias a fim de que eles sejam evitados. Em sua opinião, como o comportamento e relacionamento se transformam com o desenvolvimento das tecnologias da informação? É uma questão pessoal, né? Mas a gente já tem sentido que as relações, elas são muito mais vulneráveis, né? Com o uso dessas tecnologias. Releia o trecho a seguir. Crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os dispositivos, aplicativos, videogames e a internet cada vez mais em idades precoces e em todos os lugares. Alguns dos pais, também nativos digitais, não percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo, como se tudo já fosse parte da rotina familiar. O que significa a expressão nativos digitais? Pesquise e explique. De maneira geral, né? Refere-se às pessoas que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais do século XXI, com o uso de internet, redes sociais e, mais recentemente, dos aplicativos e smartphones. Você se encaixa na definição de nativo digital? Eu não digo que eu sou nativo digital, né? Que eu não nasci, né? Já com a tecnologia implantada, mas eu acompanhei, né? Esse crescimento. Seus familiares responsáveis são nativos digitais? Explique. Não. Releia o terceiro parágrafo e responda. No que consiste a violação do artigo 5º da Constituição em relação ao uso celular e internet por crianças e adolescentes? O artigo 5º tem incisos que tratam sobre o direito à privacidade. Quando a criança ou adolescente estão na internet, sem supervisão dos familiares, eles ficam vulneráveis e desprotegidos, correndo risco de terem sua privacidade violada. No artigo 2 do 7º da Constituição Federal e no ECA, é garantida prioridade absoluta a crianças e adolescentes, em quaisquer circunstâncias. Em quais situações o uso das tecnologias digitais podem desproteger crianças e adolescentes? As crianças podem ficar expostas a conteúdos impróprios e a abordagem de pessoas desconhecidas. 4. Estudos científicos comprovam a influência da tecnologia no comportamento e hábitos desde a infância. Letra A. Quais danos de uso constante e precoce podem causar a saúde de crianças e adolescentes? O uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos, com filmes e vídeos na internet, pode causar dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas. E dificuldades escolares. A dependência ou o uso problemático interativo das mídias causa problemas mentais. Reproduza o quadro a seguir. Pesquisa os termos indicados e tome nota para reenchê-los. Bem, isso aí eu vou deixar com vocês, certo? Vocês façam essa pesquisa para saber quais são os desafios online. Vocês devem estar por dentro mais do que eu. Transtornos de alimentação, de sexualização, de sono e tem um estudo mental causado pela exposição da internet. Vamos agora à linguagem do texto. Leia o artigo de divulgação científica observando os verbos, tempo, modo e pessoa. Que tempo e modo verbal é usado no texto? O tempo presente do modo indicativo. Em que pessoa do discurso os verbos são usados? Na terceira pessoa, do singular e do plural. Que efeitos de sentido são produzidos pelo uso do verbo nesse tempo? Modo e pessoa. Então, o uso do presente, do modo indicativo, e da terceira pessoa do discurso produz efeito de impessoalidade da linguagem, né? Atualidade dos dados e objetividade a fim da credibilidade às informações prestadas. Leia as informações do quadro a seguir sobre o gênero textual artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica permite o acesso do público leitor às pesquisas e seus resultados. É produzido por pesquisadores ou por instituições que se baseiam na ciência em diferentes áreas para realizar a leitura da realidade. A linguagem em textos desse gênero é marcada pela objetividade, impessoalidade, uso de linguagem formal e da norma padrão da língua. O artigo de divulgação científica apresenta sequências expositivas e argumentativas, pois o cientista, para delimitar uma situação ou problema, parte da sua interpretação da realidade. Esse gênero organiza-se em parágrafos, mas pode trazer tabelas, imagens, gráficos e infográficos para ampliar a explicação e tornar a informação mais acessível ao leitor. Costuma conter contextualização, problematização e argumentos, princípio, causa, consequência, exemplificação ou autoridade. Em relação à contextualização do tema, responda, quem produziu esse artigo de divulgação científica? A Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui é um texto destinado a pais e responsáveis e médicos associados. Por que ele foi produzido? Para divulgar informações pesquisadas e alertar pais responsáveis e médicos. Descreva a situação, problema e suas possíveis causas e consequências. As pessoas têm usado mais tecnologia digital em seu dia a dia de forma exagerada, modificando hábitos desde a infância, o que pode causar prejuízos e danos à saúde, especialmente de crianças e adolescentes. Quais são os argumentos de autoridade usados nesse fragmento? Nós vimos que foi utilizado a Constituição Federal, o ECA e também foi citado sobre a ONU. Cita o argumento de princípio que justifica as preocupações de instituição que assina o texto. A proteção da criança e do adolescente é prioridade absoluta. Cita o argumento de exemplificação usado no texto para descrever a problematização. Nós temos crianças e adolescentes fazem parte da geração digital e usam os dispositivos, aplicativos, videogames e internet cada vez mais em idades precoces e em todos os lugares. Releio o trecho a seguir. Há benefícios e malefícios que têm acompanhado a tecnologia digital. São de fundamento a importância e o bom senso e a informação adequada que os pediatras devem enfatizar para as famílias, crianças e adolescentes sobre esse assunto. O que os pediatras devem enfatizar para as famílias, as crianças e os adolescentes sobre a tecnologia digital? O bom senso e a informação adequada. Qual é o efeito de sentido produzido pelo uso do verbo dever nesse trecho? O verbo dever produz o efeito de obrigatoriedade de conduta aos pediatras. Identifique a parte do artigo de divulgação científica que introduz outras vozes. Transcreva o texto em que a paráfra de pesquisas. Estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, modificando hábitos desde a infância que podem causar prejuízos e danos à saúde. Por que será que não é citada a fonte desses dados? Bom, esses estudos não são objetos de discussão no artigo de divulgação, mas usados apenas para justificar a problematização apresentada. Vamos agora à conversa entre textos. Vamos ler essa charge. Dia das crianças. Vejam que essa charge conversa com o artigo de divulgação que nós lemos. Por isso, o conversa entre textos. Eles se relacionam, tratam do mesmo assunto. Apesar de terem objetivos diferentes. O que você vê na imagem? Que contraste de cores é possível perceber? Crianças vidradas em celulares individualmente e diferentes brinquedos no chão com as quais eles não brincam. Então, há um contraste entre as crianças em preto e branco e os brinquedos coloridos. Como se os brinquedos estivessem vidas e as crianças forem zumbis. Analogia. Qual é o sentido da onomatopeia? Clique na imagem. A onomatopeia mostra que as crianças estão teclando com alguém pelo celular. E as crianças estão deixando de se divertir com brincadeiras mais tradicionais e interagir umas com as outras para ficarem messas e expostas na internet. Que crítica social é feita na charge? Acabei de falar, né? As crianças estão deixando de viver a infância para estarem grudadas em um aparelho eletrônico. Estabeleça a relação entre a crítica apresentada nessa charge e o artigo de divulgação de saúde das crianças e adolescentes. Então, de acordo com o artigo, uso precoce de jogos online, né? Redes sociais ou diversos aplicativos e vídeos pode causar dificuldade de socialização e conexão com outras pessoas. As crianças se desenvolvem pelas brincadeiras. Assim, sempre em que elas passam a ter dificuldade em seu desenvolvimento. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham refletido um pouco sobre isso. E tentar mudar um pouco dessa conduta. Tá bem? Até mais. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.